Os sabores do Maranhão e os fatos quentes da política viraram composições de marchinhas e sambas de carnaval para a banda sambores. E um dos responsáveis pelo repertório dessa banda bem maranhense é o juiz de direito, professor e escritor, doutor Eulálio Figueiredo. Bom, a inspiração ela vem da observação. O poeta ele observa o que está acontecendo. E as marchinhas de carnaval, elas têm como ponto máximo de observação muita coisa que acontece na política e que acontece no dia a dia da sociedade. Então é daí que eu tiro o material para fazer sempre as marchinhas bem humoradas, bem planejadas, com ritmo, harmonia, melodia, para encantar o fulião. E a banda sambores aproveitou a prévia do carnaval deste hotel para fazer um esquenta do que eles vão apresentar no carnaval do Rio de Janeiro, um evento organizado pela jornalista Fofa. É a maranhensidade do nosso carnaval que vai brilhar em terras cariocas na nona edição do Fofa Fest em Rio, que será realizado na segunda-feira de carnaval do Jockey Club do Rio de Janeiro da Gávea. Para mim é uma gratificação muito grande poder levar a nossa cultura para o estado do Rio de Janeiro, principalmente numa época dessa, que é o carnaval do Jockey Club. Jockey Club do Rio de Janeiro da Gávea.